Se você já pensou em ser programador, preste atenção. Se isso nunca passou pela cabeça, de qualquer modo, vale a pena conhecer uma das profissões que está no centro da era digital. Se você entra em um site que funciona perfeitamente ou se executa um programa de computador que facilita o seu dia a dia, agradeça a um programador. Ele é o cara por trás dessas inteligências artificiais que são imprescindíveis para a nossa vida moderna. Chester é um deles e tem um currículo invejável. Já trabalhou em diversos portais do Brasil e exterior. Hoje, integra um projeto canadense para uma empresa no Quatar, mas trabalha aqui mesmo, na sala de sua casa, em São Paulo. Trabalhar em casa te dá um pouco mais de liberdade, te dá um pouco mais de flexibilidade e também te exige um pouco mais de responsabilidade. Você continua sendo cobrado pelos seus horários, não pelos seus horários, você continua sendo cobrado pelo seu trabalho, você precisa entregar. Na verdade, quando você está trabalhando remotamente, a cobrança é ainda maior. Mas qual é o caminho para se tornar um programador? Hoje, não há cursos que formam esse profissional de modo específico. O estudo é importante, claro, mas a prática está sempre em primeiro lugar. Antigamente, para você construir um software, você precisava ter acesso a equipamentos muito caros, mesmo que você construísse o seu software, ele ia ser visto essencialmente pela sua mãe. Hoje em dia, o que acontece? Você pode, com o mesmo computador pessoal que você usa para entrar lá no Orkut, para brincar no MSN, você pode colocar o seu software no ar, usando as ferramentas de ponta, que quase todas são gratuitas, são código livre. E se o seu software virar, você vai ter audiências em números maiores do que o número de pessoas que você conhece. Você vai ter que estudar bastante teoria. A formação de computação, por exemplo, ela te ajuda muito a conhecer essa teoria. Mas você pode estudar ela como autodidata, desde que você complemente as duas coisas. Eu, por exemplo, estudei os anos de filosofia e me adicionaram bastante. E o mercado para programadores anda bem aquecido, hein? Isso porque a mão de obra brasileira é relativamente barata, se comparada à da Europa e dos Estados Unidos. E nem por isso deixa de ser qualificada. Além disso, em momentos de crise, é o setor de TI que vai tornar o processo mais eficiente. E tem mais. Ao trabalhar para empresas gringas, ganha-se em dólar ou em euro e gasta-se em reais. Nada mal, né? Acredite, para qualquer linguagem tem alguma empresa, algum site, alguma que está precisando. Mas eu focaria fortemente, se eu fosse começar a estudar hoje, numa linguagem como Java ou .NET, para dar entrada ao mercado de trabalho. Mas não deixaria de olhar para as linguagens dinâmicas que estão surgindo hoje. Ruby e Python, principalmente. Se você ficou interessado pela profissão, não perca mais tempo. No olhardigital.com.br, você encontra links para cursos e tutoriais de programação na internet. Encontra também uma matéria que mostra o dia a dia de um programador de games. Outra divisão que também vem ganhando muito espaço no mercado. Aproveite a promoção Olhar Digital e Impacta. Fazendo seu cadastro por esse botão, você ganha automaticamente 15% de desconto em treinamentos Impacta. Aproveite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho